Olá Bom abração pessoal de Sarandia, vem pra cá comer carne boa no Boteco Mosquito Compartilha, manda estrelinha pessoal, só carne boa aqui hoje com a gente Olha só, vamos mandar coração e ovelha aqui ó, coração e ovelha É show de carne, é delícia demais hein pessoal É show mosquito, vem pra cá Michel Ribeiro, mandar um abração especial Isso, pega aqui pra nós Olha a qualidade dessa picanha pessoal, olha a qualidade Aqui ó, só tem que pegar aqui agora, demorou? Muito obrigado Paulo Roberto pelas estrelas, fica à vontade na Live Boteco do Mosquito Compartilha com os amigos pessoal, melhor carne do sul do Brasil aqui com o mosquito peletico Um abração pro Almir, lá do Rio Claro, São Paulo, bárbaro e dar a tia Lunger Aqui ó, com o soninho da ovelha Pessoal de Minas também abração especial pro Paulo, pra todo mundo acompanha na Live Boteco do Mosquito Vem pra cá você também Olha só, isso aí ó Agora olha aqui ó, é melhor carne do sul do Brasil, compartilha com os amigos e vê esse show especial aqui Manda o link do Facebook nosso aí pro pessoal ver as Live do mosquito e se amar E aí, voltamos da Inglaterra Oh Inglaterra aqui ó Pega uma picanha desse aqui ó Não, essa aqui ó, pega esse aqui inteiro ó Não, essa aqui ó, pega esse aqui inteiro ó Não, experimenta essa picanha aqui ó Esse aqui é melhor que, meu Deus do céu Obrigado meu Deus, olha Pera aqui agora Pessoal da Bahia abração especial, vem pra cá você também comer carne boa Boteco do mosquito Em breve estarei aí, o Lucindo falou mosquito Oh Lucindo vai vim? É... Eu sempre esqueço de falar do Lucindo Vem Lucindo, vem pra cá falando aí Gente é boa, olha Vem cá, picanha 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 Calante, calante Pera aí ó, vamos lá no fundo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Só de Passo Fundo ligado na Live Vem pra cá você também de Passo Fundo Melhor carne do sul do mundo Só de Balneário Camboriú também Essa daqui eu quero que vocês peguem aqui ó Essa aqui é uma picanha especial Essa aqui não é a normal que a gente compra Essa aqui é novilha ambos Precoce e custa 176 reais por dia Essa aqui Não Não, come essa aí ó Pra você ver Salve não vale a pena Come um pedacinho pra você ver Essa aqui não é aquela Outra é 109 reais por quilo Essa aqui é 176 reais por quilo Igual forte né Tá valendo Tá valendo igual né Carne é boa mesmo assim né mosquito Carne tem que ser especial demais Aqui no Boteco mosquito Vem cá pessoal de Campinas também Temos Campinas presente hoje no Boteco mosquito Pessoal da Inglaterra também Melhor carne do sul do mundo Olha só os bonitos aí Olha só os bonitos aí Cariquei você hein Meu Deus Pega um pedaço de picanha aqui ó Pedacinho bem pequeno aqui ó Olha aqui ó Não, você vê que é uma picanha capuchada aqui ó Vem aqui ó Isso é assada pela mosquita Não, essa aqui ó Pega um pedacinho aqui ó Pega aqui ó Pega aqui ó Pega aqui ó Você vê ó Quero que vocês tomem isso aqui pra você ver Pega aqui ó Um abração pra todo mundo acompanhar o Boteco mosquito Compartilha com os amigos Vem pra cá você também se divertir com a gente Um abração pro pessoal de Minas Gerais Curitiba Olha aí Curitibano aqui com a gente hoje Essa é a melhor carne do sul do Brasil Olha eu queria que você pegasse um pedacinho dessa picanha aqui Pessoal da Carazinha Um abração especial Vem pra cá você também Essa é uma picanha diferenciada Essa é coisa fina Essa é coisa Coisa fina Essa é um luxo essa picanha Vai pegar Quero mandar um abração pessoal da Compostec Oh Compostec Ah daqui ó Olha ó Não Tome essa picanha e depois você vai fazer Essa é um luxo Olha Vendemos tudo Pessoal da Compostbio lá em Mato Grosso Vem pra cá Comer carne boa no Boteca Mosquito Melhor carne do sul do mundo Pessoal do Rio de Janeiro Abração especial Boteca Mosquito Pessoal de Piracicaba São Paulo Abração especial Pessoal do Maranhão Pessoal abração Maracabá Lá na Pará Vem pra cá Falando de Pará Quem manda um abração Pessoal de Belém do Pará Também acompanha a live sempre Pessoal de Franca São Paulo Também acompanha a gente Pessoal do Belém do Pará Olha aqui ó O que que é uma costela? Não sei como é que é lá As costelas de vocês Mas essa costela aqui E essa picanha aqui Se eu vou Vou desligar para o aniversário Antes de hoje Que tem uma O aniversário de hoje É Porto Alegre A cidade maravilhosa É mesmo? É aniversário hoje Pô Porto Alegre Rio Grande do Sul E de Gesso Mandando uma picanha especial pra você Em Porto Alegre Você que é de Porto Alegre Abração especial E de Gesso Fala que vem pra cá E não vem nunca aqui nenhum Vem Só prometo Se não vem Olha aqui ó Vamos servir essa costela aqui agora Pera aí Vou tirar esse rosto aqui ó Essa mulher Olha aqui ó Vem pra cá Vem comer carne boa No Boteco do Mosquito Melhor carne do Sul do Mundo Vem comer carne boa No Boteco do Mosquito Melhor carne do Sul do Mundo A chuventude A chuventude Fala só o ouro né Aí a picanha Costela Aí você riria assim Meu Deus do céu Aqui ó É mais uma família aqui ó Ou uma picanha ali Mostra da licença Isso aí ó Aqui ó Mosquito Pelé de Churrasco Vem pra cá você também Tudo certo É né? Tudo bem? Isso Nós somos jovens né Como é que tá? Tudo bem? Fala de onde é que você veio Da onde você veio? Lá do Carambeí Conhece? Carambeí? Não conheço É que fica perto dele Olha aí ó Deixa eu entrar lá pertinho de Ponta Grossa Aí ó Olha aqui ó Pega uma picanha Só de Jaraguá do Sul pra vocês pessoal Eu vou cortar no meio aqui ó É melhor Aqui ó Aqui ó Vou cortar uma ripa no meio aqui ó Eles sabem onde é que é bom danhar aqui ó Esse aqui é o mosquito Parece um chacar Parece um chacar Três anos Ela tem quatro Tem quatro É Mas agora tem no parquinho pro vovô Vovô leva no parquinho ó Assiste a Peppa É Vovô assiste a Peppa Quer uma merosinha? Eu quero E só de Curitiba vem comer carne boa No Boteco Mosquito Pessoal dizia só ligar aqui pessoal Que o pessoal passa pra vocês ali Obrigado Obrigado Ô Luiz abração especial Vem comer carne boa no Boteco Mosquito Não tem pra ninguém sabe Pega uma ripa aqui pra você ver ó Esse aqui é um luxo dos alemães Aqui ó Pega aqui ó Tem que ser ripa assim É só o ouro né mosquito É só o ouro né Quer uma picanha aqui ó Picanha? Costela 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 É sempre falado ó O cara que come costela é dispensa picanha Picanha é só pra beliscar um pouco Isso aí Olha ó Obrigado Fica à vontade Já vem aí de novo Segura É isso aí pessoal Carne boa no Boteco Mosquito Vem pra cá você também Vira carne do Sul do Brasil Pera aí eu vou pegar um pedacinho Esse aqui tá Aqui ó Pera aí eu vou pegar um pedacinho Aqui ó Vou pegar um pedacinho de picanha Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vem aqui ó Olha só aqui gente ó Só de Trindade em Goiás hein Comer carne boa aqui no Boteco Mosquito Melhor carne do Sul do Mundo É Grande mosquito Churrasco é bom Churrasco é bom aqui no mosquito Cerveja gelada Os amigos Os amigos aí ó Só gente boa aí ó Tudo a gente tem família aí Deus viva Por todo corinthiano Tudo corinthiano Aqui ó Salve corinthiano Salve corinthiano Por todo corinthiano Vai corinthiano Ainda bem que você tá filmando essa mesa Se tivesse filmando a mesa de lá é tudo inimigo ó Aqui é tudo igrejpistas Não Olha lá Bola rara Bola rara Bola rara Bola rara Bola rara Mesmo perdendo o programa Mas tá no parceiro Hehehe Salve os Estados Unidos Abração especial O mosquito O mosquito O pessoal tá perguntando em que cidade fica o Boteco do mosquito Fica Toledo do estado do Paraná pessoal Depertinho de Cascavel O de Foz do Iguaçu dá uma hora e quarenta Ó Faz o seguinte pessoal Vem visitar as cataratas né Que há certas maravilhas né Do Brasil Lá em Foz do Iguaçu Itaipu E depois vem aqui no mosquito né Uma hora e quarenta Uma hora e quarenta Aproveitar e conhecer Vai ser a melhor carne do sul do mundo aqui no Boteco do mosquito Além de ter carne boa vai conhecer o mosquito louco Olha Aqui ó Saúde Sobral Lá no Ceará Vem pra cá Me carne boa no Boteco do mosquito Melhor carne do sul do mundo pessoal Olha só o churrasco Vem aqui e depois vamos no Ceará Saúde Mafra Abração especial Vem pra cá Me carne boa no Boteco do mosquito Melhor carne do sul do mundo Aqui ó Olha o nosso depósito de carne aqui ó Como vocês estão vendo aqui ó Meu Deus do céu Olha só Pessoal você acha que é bom esse aqui ó Olha só Aqui ó Meu Deus 3 a 0 pro São Paulo mosquito vai ser Só tá fazendo só as apostas do ano no final de semana já Tem que incentivar os portos né pessoal Deixar assim Eles arumam aqui ó E aí tem cocerinha de ovelha aqui ó Tem um mião com bacon Depois vem aqui e vem serão Meu sim com bacon pessoal Aproveitando aqui que deu uma calmaria um pouquinho Queria convidar você amanhã pra vir tomar aquele café da manhã especial com a gente no Boteco do mosquito Queria agradecer o pessoal da Compostec e Compostbil O pessoal dos parceiros do Hotel Maestro Vem pra cá você também comer a melhor carne do sul do mundo Amanhã pessoal amanhã café da manhã É oito e meia da manhã Estamos aqui ao vivo mostrando pra vocês a melhor carne do sul do mundo Vem comer carne boa aqui no Boteco do mosquito Pessoal pra não encerar Vamos encerando assim Olha aqui ó Eu queria encerar com vocês aqui Esse sabadão aí Aqui uma picanha no alho E esse alcatrizinho fino aqui ó Ó, 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 ó E uma música boa O mosquito está muito feliz Inclusive a saúde da minha mãe Mas vamos lá O mosquito está rezando aí pra saúde da mãe Vim hoje meio dia e meio trabalhar só por causa que Tinha que falar com os médicos né Tu e tal É fácil né pessoal né Mas vamos lá Não vamos nos entregar não Forte abraço pessoal Até amanhã